Olá, meu nome é Lenalda, eu sou cirurgiã dentista, sou hipnoterapeuta e eu vim de Alagoas, vim de Maceió, fazer a hipnoterapia com o Cleiton. Eu precisava trabalhar algumas questões pessoais, eu precisava ter mais foco, mais confiança, trabalhar mais o meu tempo, saber como trabalhar melhor o meu tempo e vim pra cá. E agora eu estou me sentindo assim maravilhosamente bem, mas eu estou me sentindo mais focada, mais animada, mais determinada e eu sei que daqui em diante a minha vida terá um mundo completamente diferente. E é isso que a hipnoterapia faz, faz com que a gente veja as coisas que estão precisando ser trabalhadas e sozinhas às vezes a gente não consegue fazer isso. Então a hipnoterapia, ela ajuda muito a gente a descobrir, a se conhecer melhor. E o Cleiton, ele faz isso de uma forma muito bacana, porque o protocolo que ele utiliza é um protocolo de resultado, a mesma sessão agenizar completamente o significado, se sentir de outra pessoa. É assim que eu estou me sentindo. Muito obrigada, Cleiton! Obrigada, Cleiton!